É apenas um dia normal na escola, mas olha o que aconteceu. Dois ônibus escolares chegaram ao mesmo tempo. Um ônibus trouxe garotas tímidas e comportadas, e o outro trouxe as garotas más. O sino tocou. É hora de ir pra aula. Duas garotas se encontraram no corredor. Ah, desculpa! Olha onde você anda! Ah não, elas mudaram de turma. Escolha uma nova cabeça pro corpo. Vandinha? Hoje não. Aqui está a boneca certa. Fizemos uma camisa com gola de tecido branco. Usaremos tecido listrado vermelho como saia. Adicione uma gravata. Nossa heroína adora emblemas. Amei as listradas nas pernas. Adicione botas de aparência maciça. Precisamos de mais correntes. Adicione taxas às botas. Roxy não tem medo de experimentar. Um penteado bagunçado com fios de neon. E é disso que ela gosta. Vamos ver como ela age no primeiro dia de aula. A aula das boas maneiras já começou. Por que estamos tão sérios? Vamos nos divertir. Moçinha, você está atrasada. Mas você chegou na hora do meu show de rock. O que você acha que está fazendo? Eu estou curtindo a minha vida. Sim! Desligue a música, rápido. Ei! Que chato. Estou revisando o material. É muito mais fácil de lembrar com a música. A aula foi arruinada. O que aconteceu com a nossa segunda heroína? Escolha uma cabeça. Não é essa. Errado. Aqui. Essa é ela. Fizemos cabelos lisos com mechas pastéis. Uau! Faça rabos de cavalo. Uh, esses laços parecem tão fofinhos. Faça peças para um vestido de tecido rosa. Snap! Está pronto! Complete com uma saia arrendada. Há uma gargantilha perolada. Use óculos redondos e brincos em forma de gota. A menina engraxa seus sapatos brancos toda noite. Olá, eu sou a Amanda. Mal posso esperar para ir para a escola. A aula da garota má é uma bagunça completa. Ei, façam mais barulho. Porque ela não enxerga muito bem. A menina foi para a aula errada. Ah, vocês são os meus colegas de turma? Ela parece estranha. Devo ter me enganado. Não se preocupe, entre. Olha, boneco de neve legal, né? Ah, interessante. Bom, crianças, vocês estão prontos? Sim! Vamos agitar esse set de DJ. Sim! Cantem junto! É o solo de guitarra. Ai, você é a melhor! Ai, como eu faço para sobreviver a essa aula? Meus ouvidos estão explodindo. Pegue alguns balões. Corte um círculo de isopor e coloque dentro do balão. É uma almofada de peido. Piu! Ele pode ser usado para pegadinhas. Enquanto a professora explicava algo, Roxy teve uma ideia. Vou colocar uma almofada de peido na cadeira dela. Isso seria tão hilário. Vamos ver. A professora se sentou e, de repente... O quê? Isso nunca aconteceu na minha aula antes. Inaceitável. Faça a armação dos óculos com um limpador de cachimbo. Um par de arcos apareceu. Adicione lentes vermelhas de uma pasta antiga. Precisamos de mais extras. Combina comigo? Brincalhões, atenção. Temos um convidado importante hoje. Uh! Ok. Ele vai falar sobre artes antigas. Que tédio. O que tem de errado com vocês? É divertido. Duvido. Fiquem quietos. Olá. Que a grande história comece. Ops. O professor adormeceu. É. Hora de brincadeiras. É tão barulhento. Oh, não. Professor, acorde. Olá. Mas não adiantou. O velho adormeceu profundamente. Vamos colocar tudo de cabeça pra baixo. Sim! Que horrível. Uh, esses óculos parecem incomuns. Vou experimentá-los. Hum, o que tá acontecendo? A aula continua? Uh, eu imaginei... Mas a aula continua quando eu estou usando óculos. Bom, eu gosto muito mais deles de qualquer maneira. Gritos estão por toda parte. Mas Amanda está no seu próprio mundinho. É a hora das eleições escolares. Não sente e não pisque enquanto eu tiro sua foto. Snap, vou imprimir. Ótimo, tá tudo pronto. Separe as fotos impressas e organize-as. Temos uma pilha de panfletos. Snap, aumente o banner e emoldure com papel de espuma brilhante. Tudo isso dirá em quem votar. A eleição da escola está se aproximando. Os alunos estão discutindo o próximo presidente. Sobre o que é essa eleição? Eu quero ser a presidente da escola. Uau! Você pode ser mais poderoso do que um diretor? Não, não é isso. Preciso que todos peguem os meus panfletos. E agora todo mundo está aprendendo sobre Amanda. É muito melhor com o banner. Eu vou ganhar essa eleição. Uau, é impressionante. E o que é isso? Essa foto parece inacabada pra mim. Nossa nerd não se importaria de ter um bigode. Uma lata de lixo? Bem no meu caminho? Isso não tá certo. Ah, vamos precisar disso. Faça um alto-falante. Corte uma pequena garrafa. Essa é uma maçaneta. E adicione detalhes vermelhos. Há uma pérola dentro. Dê um brilho metálico. A embarcação está pronta. A escola tem dois lados. Um está tentando estudar e o outro está se divertindo. E aí, esse é um ótimo dia pra começar um mutim. É impossível ler. E aí, Roxy, fique quieta. De jeito nenhum. Quanto tempo você vai fazer esse barulho horrível? O dia todo. Eu te desafio pra uma dança. O desafio foi aceito. Vamos começar. Assista e aprenda. Isso não é nada. Tente seguir os meus movimentos. Em um split seguido de um headstand. Uhul, legal, nossa. E a amizade vence. Corte um círculo de tecido brilhante. Faça uma saia com cinto dourado. Snap. Fizemos a parte de cima do vestido. Felizmente, Amanda experimentou a roupa. Eu sempre sonhei em ser líder de torcida. Faça pompons com tolha e cintilante. Eles são tão leves. Use canudos como acessórios. E agora você pode balançar os seus pompons da maneira que quiser. Vai! Let's go! Todo mundo tá ocupado se exercitando na academia. Ah, eu mal consegui. As garotas do meu time ainda não chegaram? Estranho. Ninguém me disse que o treino de líder de torcida foi remarcado. Ah, tudo bem. Eu vou praticar sozinha. Sua dança chamou a atenção dos rapazes. Uau! Essas coisas parecem legais. Você nunca viu pompons de líder de torcida antes? Não! Se você quiser, eu posso te ensinar. Repita depois de mim. Ok. Os caras estão aprendendo a coreografia. Tá indo muito bem. Vai! Vai! Eu preciso considerar a carreira de líder de torcida. Nós nos divertimos muito. Envolva as mãos de Roxy com papel alumínio. Adicione a cola quente preta e deixe secar. Não toque em nada. Ok. Pronto! Decore as luvas de boxe com a palavra Roxy. Os fios rosa ficarão atados. Vamos boxear? Roxy estava procurando algo pra fazer. Dançar, vamos ver. Não, isso não é pra mim. Aham. Por quê? Experimenta! Segura os pompons. O que eu devo fazer com eles? Eles são inúteis. Luvas serão muito melhores pra mim. Ei, não interrompa a nossa dança. Melhor pegar esse saco de pancadas. Legal! Me observe. É assim que você precisa boxear. Uau, é impressionante. Que legal. Somos todos bons em coisas diferentes. Faça uma pequena garrafa com miçangas e enfeites. Corte o espeto e faça um dozeador. É tintura de cabelo. Uh, tá tão quente. Preciso tomar um banho. Vou deixar minhas roupas e óculos do lado de fora. Enquanto isso, Roxy decidiu fazer uma pegadinha. Enquanto a boa menina tava no banho, Roxy trocou os rótulos. Ah, não. Tintura de cabelo em vez de shampoo. Isso é tão hilário. Vou lavar o meu cabelo. Ah, e o que aconteceu com a cor? Como isso aconteceu? Ah, são as suas pegadinhas. Escolha a massinha de modelar. Hum, vamos começar com o amarelo. Adicione glitter. Misture e... A magia de Lali Lu tá funcionando. Duas peças se juntaram e criaram muitas bombas de banho minúsculas. Coloque na sacola e amarre uma fita em volta dela. Vai ser ainda mais divertido tomar banho assim. A pegadinha fez até a nossa tímida garota pensar em fazer uma brincadeira com Roxy. Pensei em tudo. Enquanto Roxy tomava banho, Amanda preparou bombas. Você gosta de diversão? Você vai gostar dessa festa de espuma. Ai, de onde tá vendo toda essa espuma? Foi você. Te peguei. Ok, essa foi uma brincadeira legal. Isso foi divertido. Tchau, tchau.